É impressionante. Em Maceió e em algumas cidades, só rico pode ir para os shows. O Ministério Público recomendou e a grande maioria obedeceu como se fosse lei. Festas de Riveon, festas de Carnaval, festas de Verão, festas públicas canceladas e as festas privadas acontecendo todos os dias com autorização do próprio Ministério Público. Resumindo, só quem pode pagar as festas privadas é que pode ir para os shows. O pobre está sem direito a lazer. As festas públicas deveriam acontecer com as mesmas regras das festas privadas. As festas de Riveon, Carnaval ou qualquer outra, em ambiente com controle de entrada de pessoas exigindo cartão de vacinação, exatamente igual às festas privadas. Qual a diferença? Quem pode pagar ingresso pode ter festa e quem não pode pagar tem que ficar em casa? O que está acontecendo é pura demagogia. Se pode ter festa privada, também deve ter festa pública com as mesmas regras sanitárias.